Alguns de nós tem problemas maiores MAIORES SUA PRINCESSINHA EGOÍSTA MAIORES SUA PRINCESSINHA EGOÍSTA É PEDINHA EGOÍSTA Eu passei a vida em jeito ser perfeita Tendi a vida nisso Faça o seu abecedário Abecedário da Amazon e mande aqui pra gente Mente a um Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Batatinha frita Um, dois, três Um, dois, três